Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus. Em primeiro lugar eu quero pedir a vocês aqui, vão lá no Instagram, sigam a gente lá que eu vou fazer um sorteio. Hoje eu vou até postar umas fotos da camiseta e da caneca lá para que vocês vejam, tá certo? Sigam a gente lá, sigam também no Twitter, porque eu também vou fazer sorteio no Twitter e vou fazer aqui no canal, tá bom? Vão ser três sorteios, você seguindo nos três tem mais chance de ganhar, tá bom? Infelizmente não tenho condições de dar uma camiseta para cada um, nem uma caneca para cada um. Então eu vou sortear entre vocês aí. Todos têm falado aí do 5G, eu já falei aqui no canal diversas vezes sobre o 5G. E é importantíssimo que a gente frise mais uma vez, o 5G chinês aqui no Brasil, não. E eu fiquei muito feliz com a notícia que eu vi. Eu vi que o Brasil apoia a proposta dos Estados Unidos que limita a participação da China no 5G. Isso é de extrema importância para a credibilidade no Brasil perante investidores de outros países que não a China. Porque a China tem esse histórico de espionagem, essa vigilância constante que eles fazem lá no território deles e fazem fora também. Então não há credibilidade para que a China opere redes de 5G aqui no Brasil. Eu vou colocar a notícia na tela para que vocês vejam aí. O Brasil apoia a proposta dos Estados Unidos que limita a participação da China no 5G. O Ministério das Relações Exteriores afirmou nesta terça-feira que o Brasil apoia os princípios de um plano dos Estados Unidos que busca restringir o acesso de empresas chinesas ao mercado mundial de internet móvel de quinta geração. A iniciativa é chamada de Clean Network e, segundo o governo brasileiro, conta com a adesão de países da Europa, da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, principal aliança militar dos Estados Unidos. No Brasil, os leilões das frequências para a implementação do 5G só devem acontecer em 2021. Inclusive vai ser o maior leilão da história nesse segmento. O apoio foi expresso pelo secretário de Negociações Bilaterais e Regionais nas Américas do Itamaraty, o embaixador Pedro Costa e Silva, em cerimônia ao lado do secretário para Crescimento Econômico, Energia, Meio Ambiente do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Kate Crash. Crash participou de reuniões com autoridades brasileiras nesta semana sobre comércio, investimentos, meio ambiente, cooperação espacial e mineração, segundo o governo. O Brasil apoia os princípios contidos na proposta do Clean Network, feito pelos Estados Unidos, inclusive na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE, destinados a promover, no contexto do 5G e outras novas tecnologias, um ambiente seguro, transparente e compatível com os valores democráticos e liberdades fundamentais. Não dá para a China dizer que ela apoia a democracia, que ela apoia a liberdade, que ela apoia os direitos fundamentais. Se o que eles vivem no país deles é totalmente o oposto disso. Então é muita hipocrisia dizer uma coisa dessa. Não podemos aceitar também que um país que não cumpra esses requisitos domine o 5G no mundo. Seria muita besteira, muita idiotice da parte dos governos em geral aceitarem isso. Então eles estão certos em recusarem isso. Mas as pessoas falam do 5G, o que é realmente o 5G? Eu separei uma matéria rapidinha aqui para que vocês entendam. O que é a internet das coisas e como ela vai mudar nossas vidas? A internet das coisas é um termo guarda-chuva usado para descrever uma ampla variedade de objetos inteligentes capazes de se conectar à internet. Ele também pode ser usado para descrever a rede virtual que é responsável pela comunicação de todos esses dispositivos que incluem geladeiras, relógios inteligentes e até semáforos conectados. Imagine um mundo onde você pode ligar o seu ar-condicionado minutos antes de chegar em casa para que ela esteja geladinha te esperando quando você abra a porta. Ou ter uma geladeira que avise quando acabaram seus ingredientes e você possa conferir essas informações fora de casa. Este é o mundo que a internet das coisas, em inglês, Internet of Things ou IoT, deverá permitir nos próximos anos. A pesquisa e desenvolvimento nessa área busca permitir que os objetos hoje considerados burros, como eletrodomésticos, se tornem mais inteligentes. Isso quer dizer que esse segmento não abrange tecnologias que já nasceram com o propósito de se conectarem à internet, como computadores, smartphones e até mesmo os consoles de videogame. A tendência da IoT busca fazer com que objetos comuns do cotidiano ganhem chips e o software necessário para transferir informações através da internet. Isso só é possível com a rede 5G. Inclusive, a China está desenvolvendo rede 6G já. É importantíssimo que o Brasil não fique para trás. O 5G vai ser implantado, quer as pessoas queiram ou não. Isso é fato. Eu, Daniel, não seria a favor do 5G. Por mim, continuaria do jeito que está, mas a modernidade pede isso. Então, vai ser implantado, quer queiramos ou não. Isso é fato. E o Brasil não pode ficar para trás, porque ela é necessária para uma indústria 4.0, por exemplo. Então, é muito necessário que o Brasil se adapte. E aceitar a rede 5G chinesa seria um erro muito grande, pois permitiria, abriria portas para espionagens. Para uma ampla gama de espionagem dos chineses. Eles poderiam acessar a tudo. Está certo? O que eu quero falar aqui nesse vídeo não tem relevância se o 5G é bom ou ruim. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer sobre o 5G chinês ou não. Se é bom ou não. 5G da China, pelo que nós vimos até hoje, não é bom. Você vê Estados Unidos, você vê Austrália, você vê França, Reino Unido, Holanda, entre outros países. Canadá, recusando o 5G chinês. Por quê? Há comprovações de que ele pode ser usado pelo Partido Comunista Chinês para espionagem. Então, não é plausível que o Brasil aceite algo desse tipo. E o presidente Bolsonaro faz certíssimo em não aceitar, tá? Vou colocar mais notícias aqui na tela. Em mais um degrau na confrontação entre Estados Unidos e China, o secretário de Estado americano, Mark Pompeu, disse nesta quinta-feira esperar de seus aliados, que seus aliados escolham entre a tirania ou a liberdade. Pompeu faz um agressivo discurso contra o que chamou de busca chinesa pela hegemonia mundial um evidente exagero dadas as evidências empíricas disponíveis mas que traduz o espírito da chamada Guerra Fria 2.0 você vai ver aqui essa fonte aqui por exemplo a Folha de São Paulo eles vão pender para o lado da China porque há financiamento por trás disso há empresas que patrocinam há acordos eles além do fato de serem um meio de comunicação de esquerda e isso nós vemos aí no dia a dia mas aqui eu quero chamar a atenção para o que o Mike Pompeu disse está aqui ó escolha entre a tirania e a liberdade a tirania onde você vê campos de concentração nos dias atuais onde você vê pessoas serem presas por expressar sua opinião você vê pessoas sendo levadas a campos que eles chamam de campos de reeducação por ter uma religião e eles monitoram tudo isso igrejas por exemplo na China tem câmeras dentro para que o partido ouça o que se está falando e o que se está pregando dentro da igreja se não rezar pela cartilha deles vai preso como nós temos pastores você pode pesquisar no Google não vou nem falar para você entre em tal site não pesquise no Google procure lá cristãos que estão sendo presos estão sendo torturados ficando em campos de concentração e você vai encontrar diversas fontes falando sobre o assunto só não enxerga quem não quer é de suma importância e essa guerra comercial entre Estados Unidos e China o principal objetivo é o domínio do 5G porque ele é de extrema importância é fundamental para os Estados Unidos se manter como a maior potência mundial ou para a China ultrapassar os Estados Unidos sem o domínio do 5G a China não consegue alcançar o seu objetivo de ultrapassar os Estados Unidos como maior potência mundial e isso é um fato então é essa briga toda por isso que nós vemos interferência em eleições nós vemos por exemplo na Austrália mostrei no vídeo de ontem na Austrália candidatos sendo processados por conluio com a China para alterar as eleições na Austrália diversos países abriram os olhos a Austrália foi o primeiro país a abrir os olhos para os planos chineses depois disso vem o efeito em cadeia Estados Unidos, Brasil, Inglaterra, França todos eles começaram a abrir os olhos pós pandemia todos já estão cientes do que pode acontecer no mundo inclusive como eu venho falando em vídeos aí no canal um conflito mundial de proporções mundiais um conflito bélico porque o que está se formando está levando a isso tá certo? é de extrema importância que nós estejamos cientes do que pode ocorrer e também fazer pressão em cima de políticos, empresários para que não não tentem aderir ao 5G chinês que parem os testes que estão fazendo com a Huawei por exemplo é importantíssimo por último eu deixei a notícia da Epoch Times aqui equipamento de telecomunicações 5G chinês é rejeitado na Índia e na Coreia do Sul mais dois países tá? são mais dois países que rejeitam esse esse equipamento a Índia inclusive ela tem tem contratos com a Ericsson com a Nokia com a Cisco com diversas empresas do mundo menos com a Huawei o Vietnã que é um país comunista é vizinho da China não aceitou a Huawei eles preferiram desenvolver uma uma tecnologia própria pra vocês verem que não é invenção que não é é coisas da cabeça da gente nem da cabeça de Donald Trump nem da cabeça de Jair Bolsonaro são fatos porque um país aliado da China rejeitaria o 5G chinês justamente porque eles podem espionar como quiserem por isso que o Vietnã rejeitou tá certo? é muito importante que isso fique bem claro Bolsonaro e o governo brasileiro estão agindo corretamente apoiando a iniciativa da Clean Network é importantíssimo para que o mundo continue pelo menos em parte sendo um lugar livre diga não a tirania não aceitem o 5G aqui no Brasil tá certo? 5G chinês aqui não um grande abraço que Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos